O Emeasy Fit Neo é o mais novo lançamento da Huami, que é uma subsidiária da Xiaomi. É um smartwatch que traz um design retro que lembra bastante os relógios da Casio, principalmente o G-Shock. Quem aí nunca quis ter um relógio da Casio, porque eu mesmo era meu sonho de consumo. E hoje, graças a Xiaomi, eu posso ter um smartwatch Casio G-Shock. Olha só que legal! Ele é um smartwatch completamente construído em plástico, o famoso poliuretano com pulseiras de 20mm que não podem ser trocadas. Pelo menos eu não achei aqui o local de fazer a troca, então já se liga na hora de você comprar o seu. Ele possui três cores diferentes, que é a vermelha, esse aqui que vocês estão vendo, possui uma preta, que é um cinza mais escuro e um verde exército. Ele é um relógio que vem nessa caixa bem simples e minimalista, apenas com o design do relógio na frente, o nome Emeasy Fit Neo, que muda de cor a depender da luz. E o seu modelo é o A2001. Dentro dessa caixa acompanha apenas o smartwatch, é claro, o seu manual de instruções em várias línguas e o seu carregador, bem parecido com os outros carregadores do Emeasy Fit, que é próprio para o seu smartwatch. Então toma cuidado, porque se ele quebrar, vocês terão que importar um novo. E se você está gostando desse vídeo, já te convida a se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, e deixar o seu like, porque toda semana tem vídeos incríveis aqui no canal. E se vocês não quiserem perder nenhum deles, já ativa o sininho de notificações e marca a opção todas, valeu? Esse meu Emeasy Fit Neo, quem enviou foi a galera da loja Banggood, que é super parceiro do nosso canal. Links na descrição desse vídeo com um super cupom de desconto. Também vou deixar o link dos meus grupos de cupons e ofertas. Temos grupos para o WhatsApp, onde vocês tiram suas dúvidas diretamente comigo ou com os outros membros que se encontram lá. E um grupo do Telegram, sem opção de bate-papo, apenas cupom de descontos e promoções. Vamos continuar com o nosso unboxing. O Emeasy Fit Neo possui um padrão de acabamento top, por aqui vocês não vão encontrar tela descolando, resto de cola em suas laterais, fundo riscado, rebarbas, nada disso. Bem diferente desses outros smartwatches que vocês compram aí no mercado, que vem com a tela descolada, rebarba em suas laterais, resto de colas e tudo mais. Ele possui uma tela STN, que é a mesma tela do caso G-Shock, uma tela de 1.2 polegadas com display ativo o tempo inteiro, 24-7. É uma tela reflexiva, que quanto mais luz bater nela, melhor fica a sua visualização. E em ambientes escuros, ele possui uma luz de backlight, que já já eu mostro para vocês como é que se ativa. Na parte de baixo, ele é construído de um plástico texturizado, um pouco mais seco do que os plásticos que acompanham o Emeasy Fit GTS, o Emeasy Fit Bip. Aqui é um pouco mais liso, onde encontramos seus sensores ópticos para monitoramento de batimentos cardíacos, os dois pinos para fazer o carregamento e o furinho para o encaixe do seu carregador. Um dos chamarês do Emeasy Fit Neo é a sua incrível bateria. É uma bateria que por possuir apenas 160 mAh, conta com uma incrível autonomia para até 35 dias de uso. E ele leva ali entre 1 hora e meia, 2 horas para fazer o seu carregamento total. Ou seja, a bateria aqui não é o problema, você recarregando ele apenas uma vez, pode viajar, tirar suas férias e deixar o carregador dele em casa, porque ele vai levar tranquilamente 20, 30 dias carregado ou mais. Ele possui sensores bem melhorados e eficientes, conta com sensor Biotrack, acelerômetro, PPG e frequência cardíaca. Possui a certificação de 5 ATM, quer dizer que você pode mergulhar até 50 metros de profundidade, tomar um banho e pular na piscina tranquilamente com seu smartwatch. Vem com o Bluetooth 5.0 BLE. O aplicativo de controle dele é o ZEP, está passando na lateral do vídeo para vocês que ainda não conhecem. É um aplicativo que substituiu o antigo Emeasy Fit. É um aplicativo bem fácil, intuitivo, que vocês aprendem a mexer nele em mais ou menos 5 minutos de uso. Ele não possui GPS, fazendo o track de seus exercícios através do aplicativo ZEP. Abre o aplicativo, clica lá em exercício, ele vai fazer o uso do GPS do seu smartphone e fazer o mapeamento do seu percurso. E uma curiosidade, aqui no Emeasy Fit Neo vocês não podem começar um exercício físico pelo smartwatch, como começava ali no Emeasy Fit GTS, BIP, GTR. Vocês têm que começar o exercício físico pelo aplicativo ZEP e pelo smartwatch pode apenas pausar ou dar stop no exercício e não começá-lo. Como eu disse, ele possui um excelente monitoramento de batimentos cardíacos 24-7 com alerta, para estar te avisando se alguma coisa de errado estiver acontecendo com sua saúde. Lógico que essa opção tem que ser ativada no aplicativo ZEP. Quando ele chegar ali mais ou menos entre 150 batimentos cardíacos, ele vai estar te avisando, olha, tem alguma coisa de errado, cuidado. Também possui o sistema Pai, que é uma tecnologia que se encontra nos relógios do Emeasy Fit desde o lançamento do Emeasy Fit GTR, se eu não me engano. É como se fosse um personal trainer que vai estar ali sempre monitorando sua saúde, seus exercícios físicos e falando que vocês têm que fazer de melhor para melhorar seu condicionamento físico. É bem interessante essa opção aqui também. E possui um ótimo monitoramento de sono, inclusive os cochilos. Vai estar monitorando toda sua noite de sono e te dando um relatório bem completo através do aplicativo ZEP. Em suas laterais temos os seus quatro botões. O primeiro deles é o Select, que serve para ligar ou desligar o smartwatch bem rápido, diga-se de passagem. O segundo é o Back, que vai acender a luz de fundo, Backlight. Se por um acaso vocês estiverem em um local bem escuro, vai ajudar bastante. A mesma coisa daqueles LEDs dos relógios retro. Aqui nós temos o botão Up para cima, Down para baixo. Esses botões também obedecem a uma combinação. No caso, Select mais Up vai estar reiniciando o smartwatch. Ele desliga e liga sozinho. Está vendo só? Diferente de vocês apertarem só o Select, que vai apenas desligar e nada mais. Não vai religar novamente. Select mais Down vai mostrar uma informação ali na tela. Olha lá em cima. Seguindo aqui com os comandos. Back mais Up vai emitir um som para encontrar o seu smartphone pela casa, caso vocês tenham perdido. O meu apareceu essa carinha triste, porque eu estou utilizando o meu smartphone para gravar esse vídeo. Se não tivesse, ele ia emitir o barulho certamente. E por fim, Back mais Down vai resetar os padrões de fábrica. Vai deixar o smartwatch como se vocês tivessem acabado e tirar ele da caixa. Vai desconectar do aplicativo e voltar tudo do zero. No smartwatch, vocês podem apenas ver as horas, dias da semana, data, passos dados. O meu ali está em zero, porque eu estou gravando esse vídeo depois da meia-noite. Para quem não sabe, depois da meia-noite, todos os smartwatches vão zerar suas configurações. Depois nós temos quilometragem percorrida do dia, calorias perdidas do dia também, batimentos cardíacos. Olha lá os seus sensores ópticos em ação. Prosseguindo, nós temos alarme. Ele está setado para me acordar ali às 8 da manhã. Depois ele tem ali a porcentagem da bateria, o clima, depois cronômetro. Depois nós temos Pi, Smart, que é o não perturbe, tem on-off ou então uma opção inteligente. Depois nós temos aqui o horário mundial. E isso é tudo que você pode controlar através do smartwatch para mais funções e detalhes. Tem que ser através do aplicativo Zapp mesmo, não tem jeito. Ele é um smartwatch mais simples, mais modesto. Podemos até dizer que ele é um smartwatch barra relógio. Se vocês querem algo mais sofisticado, tem que ir para os modelos GTR, GTS ou até mesmo a Mesa Fit Bip ou Bip U. E se vocês gostaram desse vídeo de hoje, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, caso não seja inscrito. E deixar o seu joinha, porque toda quarta e sexta às 19h tem vídeos bem interessantes aqui no nosso canal. E se vocês não quiserem perder nenhum deles, ative o sininho de notificações e marque a opção todas. O meu nome é Fabio, te encontro por aí. Valeu e tchau, tchau. Tchau.